Bom, vocês sabem que quando eu venho aqui fazer vídeo e tem essa notificação de um item novo no inventário, é pedrada chegando! É item para colecionar e hoje volta para o meu inventário, provavelmente um dos meus itens favoritos do CS2. Quando o tema é azul, vocês sabem que eu sou o cara que comecei a investir muito nas skins de cor azul, inclusive tem até uma história por trás disso, que é o seguinte, estava eu uma vez conversando com os colecionadores da China em inglês e acabou que o assunto foi cores, né? E eu entendi um pouco mais a respeito das cores que os chineses gostam muito e eu descobri que o azul era basicamente uma das cores mais importantes na cultura deles, já que significa riqueza, prosperidade. Tanto o azul quanto o verde são cores muito boas e desse dia em diante eu prometi para mim mesmo vou colecionar ou vou tentar manter no inventário apenas skins azuis, baseado aí nessa preferência, né? Dos colecionadores da China, etc, que eu realmente percebi que estava gerando muita demanda para skins belas, skins raras da cor azul como, por exemplo, Blue Gems, obviamente. Desse dia em diante eu decidi que eu não ia focar tanto nas skins de cor vermelha e eu tinha várias skins legais, tá? Eu tinha, por exemplo, a K-Headline com 4 iBipowers holográficos, Raul com iBipower holográfico, tinha Dragon Lore com iBipower holográfico. Desse dia em diante eu falei, não, vou começar a focar em skins azuis e vou colocar as minhas fichas nas Blue Gems. Colhi os resultados, né? Vendi algumas skins Blue Gems, como a Canabit 442, a minha K661 por um lucro muito alto. E hoje está aqui para voltar para o meu inventário um item azul. Mas um item que vai destravar em mim a vontade de ter uma nova faca para provavelmente combar com essa luva em breve. Eu vou falar um pouquinho dessa faca mais para frente no vídeo. Antes, vamos receber de volta aqui, retornando ao meu inventário, ela, luva Sport Gloves Super Conductor, praticamente perfeita, 99,9% perfeita, digamos assim, praticamente sem desgaste. Assim, eu já comprei ela, vendi, depois peguei de volta emprestado, fiz vídeo para vocês perguntando se eu devia ou não devia tentar negociar e tentar comprar essa luva. Mandei ela de volta para o meu amigo que tinha comprado de mim e tinha me emprestado. E agora recomprei ela. Então, retorna ao meu inventário aquela linda Super Conductor Minimal Air 0.07. Tem esse pattern 912. Eu nunca nem importei muito com o número do pattern, porque o importante realmente na Super Conductor, antes de tudo, é o float muito baixo. Ela tem que ter um float perto de Factor New para aparecer sem detalhe. Só que, obviamente, o pattern dessa daqui, em especial, ajuda muito na luva a ela ser bem limpinha. O que eu gosto da Super Conductor é quando ela é bem limpinha, nessa parte branca aqui, que aparece demais em game. Vamos fazer o seguinte, vamos equipar essa luva dos dois lados. Meu inventário, normalmente, está uma bagunça, porque eu estou comprando muitas skins pelo meu Instagram. Mas, eu já vou adiantar para vocês como é que está a minha coleção, os itens que realmente são meus, os itens que eu pretendo vender, muito possivelmente, e como é que está realmente o meu inventário hoje em dia, quando a gente fala aí de combos de faca e luva. Eu criei algumas combinações bem legais, vou mostrar essas combinações para vocês e vou falar qual que é o meu próximo desejo como colecionador de skins de CS. Aqui para o meu inventário. Aqui para o meu inventário. Bom, galera, está aqui. Conseguimos trazer de volta essa luva para o meu inventário. Essa que eu já falei mais de uma vez aqui no canal, ela é mais bonita do que uma Super Conductor Factory New. Pelo menos a maioria das Factory News, porque existem os mil patterns e nem todos os patterns são tão limpinhos assim, cara. Se você pegar essa luva em fio de Tested, você vai ver que ela é toda cagada. A parte branquinha ali é toda cheia de marcas e detalhes. E a ideia do meu inventário é ter itens perfeitos. Então, ah, eu tive que comprar de volta essa luva aqui. Não é barato. O valor de mercado dessa luva é mais ou menos 40 mil reais. Ela já chegou a custar mais, assim como as minhas outras luvas, a Vice e a Kingsnake, tá? Ultimamente elas estão um pouco mais baratas, porque no CS2 algumas luvas foram bufadas, digamos assim. Principalmente a Red Maze e a Vice. A gente vê que mesmo com floats altos, as luvas são belíssimas. Então, algumas que têm, tipo assim, um pattern especial, um float mais baixo, acabaram perdendo um pouco o seu valor ao longo desses últimos meses de CS2. Mas, cara, essa é a minha luva favorita do CS, tá? Vocês podem gostar mais das Pandoras, das Vices. Essa é a minha luva favorita e especial, porque eu olho pra essa luva e eu lembro das conquistas que eu consegui durante os últimos anos. A Nomad 577, a Carambiche 387, né? As duas, quando eu comprei, eu só tinha essa luva no meu inventário e era até uma estratégia pra economizar grana. Eu não tinha várias luvas, porque o budget tava curto. Tava com quase 3 milhões de reais em skins e eu não queria ficar gastando naquele momento em luvas, em rifles, etc. Tirando se o rifle fosse uma blowgen, né? Uma 661. Então, eu tava, tipo assim, economizando nas luvas. Tanto que eu acabei vendendo essa luva aqui depois que eu comprei essa Vice aqui, né? Que é perfeita também. E essa Kingsnake, que também é perfeita e tem um pattern especial. Na época que eu vendi a Super Conductor, eu até me lembro. Eu vendi porque eu já tinha uma Pandora que eu tava ali curtindo um pouco. Que é a luva mais famosa do CS, né? Vamos combinar. Mas aí eu cansei da Pandora, vendi a Pandora, peguei a Vice, peguei a Kingsnake e fiquei na vontade de ter novamente o inventário a Super Conductor. Mas eu vou revelar, nem foi por causa das Blue Jams que eu quis pegar essa luva de volta, mas sim por causa dessas facas aqui, galera. As Diamond Jams. Nem todo mapa elas parecem Diamond Jams. Aqui na Vertigo é o melhor mapa pra dar uma olhada na cor do azul da lâmina. E, mano, vamos dar uma olhada nesse kit. Ó, se liga, essa é a minha melhor Diamond Jam e fica sensacional essa combinação. Bom, eu não quero ficar falando esse vídeo aqui só da luva, etc e tals, mas, realmente, agora que eu bati o martelo, eu comprei essa luva de volta pro meu inventário, eu tô muito satisfeito com meus itens. Eu acho que eu não preciso mexer muito. E a ideia do meu inventário agora é o seguinte, tá? Eu quero dar uma enxugada nas facas. Olha isso, pra que tanta faca, meu amigo? Não tem necessidade de um cara ter 20 facas no CS, não dá pra usar todas ao mesmo tempo. Então, agora eu vou começar a vender. O que eu pretendo vender aqui desses itens, tá? Alguns eu vou até sofrer pra abrir mão, mas eu vou abrir mão. Bom, primeiro, essas Diamond Jams aqui, eu tenho muitas e eu fui acumulando porque eu comprei elas quando ninguém sabia direito o que era Diamond Jam, quando ninguém tava pagando um overpay tão alto por elas. Várias eu comprei por market e hoje elas valem 300% do market. Então, assim, na época, teve algumas que eu paguei 9, 10 mil reais. Tem umas aqui hoje que eu tenho que por 30 mil hoje eu não venderia, que são as Share 1. Elas estão já passando a casa de 30 mil e as Share 2 estão todas acima de 20, 25 mil se o corner for perfeito como essa. Então, assim, facas que eu comprei por 10 mil hoje eu posso vender por 20, 25, 30. Mano, muito bom o lucro, mas eu vou vender. Eu tenho 5, eu vou vender 4. Outras facas que eu não preciso e vou acabar vendendo. Cara, tô cheio de Gamadoppler e eu amo as Gamadopplers, elas são lindas, só que, tipo assim, eu não vou ficar utilizando facas Gamadoppler porque tem esse verde aqui, mano. E como eu falei pra vocês mais cedo, meu inventário, ele tava completamente focado no azul quando a gente tava só com Blue Jams, né? Eu tava só com a 577 só também, falar só parece que sou até arrogante. Quando eu... Bom, quando a minha coleção era de facas Blue Jams, eu tinha essas duas, né? E aí expandiu porque eu comecei a gostar do rosa. Pô, eu peguei lá a luva Vice, essa luva aqui. E quando eu peguei essa Vice, eu falei, ah, mano, agora meu inventário não pode mais ser só azul, vai ter que ser rosa também. Então eu comprei um monte de skins rosas. A gente pegou, por exemplo, essa casinha, depois que eu vendi minha 661, né? Que eu achei sensacional. Pô, craftei aí a Galil. Depois eu craftei, por exemplo, lá em P9 Mount Fuji, né? Então assim, eu tava, mano, obcecado na luva Vice por um bom tempo. Tanto que eu comprei várias facas rosas pra combar com ela. E é aqui que é a parte que eu tava falando que eu também preciso me livrar de algumas, tá? Particularmente, corrijam aí se eu tiver errado, mas assim, carambiche é a melhor faca que tem. Não tem conversa. Se você pode gastar um pouco mais, a Butterfly, ela é assim, insana. É tipo um outro nível. E aí o meio termo que eu comprei recentemente e já tô querendo vender é a Talon. Não sei porquê, mas eu já quero vender. E a Baioneta. Então assim, dessas quatro facas rosas, eu tô pensando em me livrar de duas. E aí você pergunta, ah, Luguin, mas pra que vender? Você precisa vender? Cara, não é que eu preciso vender. É que é bom ter um giro e eu não quero ser um colecionador de antiguidades, aqueles acumuladores e ter 50 da mesma coisa. Eu gosto de ser minimalista. Esse princípio meu, minimalista, me trouxe até aqui. Então, ultimamente, eu tô me sentindo meio bagunçado aqui na minha vida com esse tanto de facas, esse tanto de skins. Se você quer uma dessas facas, inclusive, me chama numa das redes sociais e compra. Leve embora, pelo amor de Deus. Mas então, abrindo o jogo, assim, o que eu penso em manter desse inventário que eu tenho hoje? Para utilizar junto com a Vice, essa carambite, Phase 2 Max Pink e a Butterfly, Phase 2, que se eu vender eu vou me arrepender, porque ela tá sensacional e muito provavelmente ela vai continuar valorizando. O que significa que muito provavelmente eu vá vender tanto a Talon Phase 2 quanto essa baioneta Doppler Phase 2 aqui. E, pô, talvez eu me arrependa de vender essas facas, mas eu tô cozinhando um item novo em breve. E eu preciso levantar muita grana para esse item, tá? Já vou falar dele, já vou... Eu vou falar para vocês o que eu tô tentando comprar. Na verdade, eu tenho dois itens em mente. O que der certo, eu vou bater o martelo. Então, continuando, né? Esses dois primeiros combos de Vice e Faquinhas Rosas são combos que eu quero manter. Todas essas outras luvas aqui, muito provavelmente eu vou me desfazer e vou ficar apenas com quatro, que vão ser a Vice, a Kingsnake, essa daqui eu vou ver agora quais seriam os combos perfeitos para ela. Eu vou manter a Overprint Tier 1 e eu não posso deixar ir embora novamente a Super Conductor. Então, essas quatro luvas aí são as luvas que eu quero manter na minha rotação. Essa Kingsnake, mais de uma vez, eu já falei para vocês que eu me sinto tipo um relogioeiro mostrando um relógio de luxo quando eu tô com ela para vender para algum cliente e tal. Eu acho que ela é uma luva bem neutra. É uma luva muito interessante de ter, porque ela vai combinar com qualquer faca. Mas assim, das facas que eu tenho no meu inventário, a que eu mais gosto de usar com a Kingsnake é a Carambiche 387. Eu acho que esse é um kit nostálgico para mim. Eu não sei, eu acho que eu já vi colecionadores gringos usarem no passado. Eu nunca tinha visto alguém trazer uma dessa para o Brasil. Eu acho que fica sensacional com a Carambiche 387. Então, essa, além de ser tipo a luva de relogioeiro, né, que eu falei para vocês, vai ser a luva que vai encaixar perfeitamente quando eu quiser utilizar a Carambiche 387. Aí, seguindo, a gente tem essa Overprint que eu comprei recentemente. E tipo assim, se você colocar a faca certa com essa luva, ela fica perfeita. Fica o kit perfeito. Eu acho que a luva é muito injustiçada. Mas se você olha aqui com uma Cyan Beach, que é uma Carambiche Gamma Doppler Phase 3 com bastante ciana, essa daqui que é a melhor do mundo, né, ela fica simplesmente muito foda, essa combinação, tá? Essa luva que tem o pattern realmente mais da hora que tem, né? A mão esquerda e a mão direita são praticamente 100% idênticas, né? Elas são espelhadas. Então, esse é um kit que eu quero manter na minha rotação. Quando eu estiver muito enjoado das outras luvas, das outras facas, esse aqui é um kitzinho que eu utilizaria. Mas eu também estou com duas Cyan Beats, a Top 2 e a Top 1 do mundo. Então, eu pretendo vender essa daqui, que é a Top 2, 782, e manter apenas a Top 1, que é a 956. E aí, para finalizar a rotação, esse é o último kit, cara, a quarta luva, com a faca que eu acho que fica mais foda para ela, que é a Nômade. Bom, tem também as Diamond Jams, mas eu não tenho utilizado elas para jogar. Eu enjoei delas, mano, vou ser bem sincero, assim, enjoei total das Carambit Gamma Doppler Phase 1. Estou curtindo mais jogar ultimamente com as Phase 2. Estou gostando demais das faquinhas rosas, mas quando o tema é azul, esse aqui é o kit mais foda que tem no meu inventário, mesmo não sendo o mais caro para mim, é o mais foda. E bom, digamos que eu consiga vender todas as facas que eu não mencionei, né, e também todas as luvas, e também tudo que está no inventário aqui, que não está equipado, tipo, a HAL, vou vender, vou mandar embora, galera, vou levantar grana agora, vou mandar embora a HAL, vou mandar embora aquela Dragon Lore, todas as facas e luvas que eu mostrei para vocês, porque tem um item, cara, um item que está martelando na minha cabeça, que eu devo tentar comprá-lo. E sim, esse item seria outro item, Blue Jam. Vocês me conhecem, eu sou um colecionador de skins, e recentemente eu me tornei um colecionador de skins Blue Jams, então, eu estava com a Blue Jam mais top que existe, que é a 387, estava depois dela com a Blue Jam, que para mim, assim, é a mais linda que tem, apesar de não ser a mais cara, que é a 577, tenho há muito tempo, 5-7 Case Harnet, com o melhor pattern, a Mac 10 Blue Jam, que, pô, tem até, onde está? Tem até no cenário uma aqui, então, assim, não tem nem como eu vender uma skin dessa, né? Mas hoje eu não possuo uma AK-661, não sei se isso me torna menos colecionador, mas, é, tipo assim, você falar que você, você coleciona Ferrari, você não tem uma Ferrari, não tem como, tá ligado? Então, é, é indiscutível, eu, para me manter como um colecionador de alto nível, reconhecido até pelos gringos, mano, eu tenho que ter uma 661, não tem conversa. E, bom, vocês devem lembrar dessa daqui, que foi a minha única 661 até o dia de hoje, cara, não tive outra, não tive outra, essa daqui foi a primeira e única, e eu vendi ela, vendi ela por 85 mil dólares, tinha pagado 50 e poucos, lucrei uma montanha de dinheiro, recentemente, ela foi me oferecida novamente, mas, eu sempre jogo preto no branco aqui com vocês, eu comprei essa, porque não quiseram me vender essa daqui, o foco inicial era essa, eu não tinha o budget para pular em uma 4 Titans, porque eu estava já com, acho que uma Vulcan 4 Titans e uma outra skin de AK, não lembro nem qual que era, acho que primeiro tinha a Vulcan 4 Titans e uma AK Headline 4 Titans, daí eu vendi a AK Headline, fiquei com a Vulcan e com essa, nesse momento, me ofereceram a minha skin dos sonhos, me ofereceram essa daqui, mas eu não tinha dinheiro para comprar ela, estava tudo investido em skins, o dinheiro que eu tinha ali em cripto, etc, tipo, fui colocando tudo nas skins, e não consegui comprar a minha AK dos sonhos, que era essa, então agora eu acho que é a hora de buscar ela, recentemente, foi me oferecida novamente, uma dessa, só que o foda é que se eu vender todas essas skins, levantar o dinheiro para comprar essa AK, tem uma segunda skin que eu quero tanto quanto ela, e é aqui que eu me complico, porque, ah velho, eu não sei, essa skin no CS GO, eu acho que ela era mais legal, eu acho que ela era um pouco mais bonita, o azul da AK em si, não os Titans, os Titans permanecem praticamente idênticos, mas eu acho que no CS GO, essa AK era um pouco mais bela, e bom, se eu abrir mão de comprar essa AK, que é muita grana também, pelo amor de Deus, se eu quiser economizar um pouco, em vez de levar esse item, que é uma Blue Jam, com quatro Titans, tem outra Blue Jam que eu almejo ter para o meu inventário, e falei várias vezes aqui para vocês, e talvez, já que eu estou com essa luva aqui, meu amigo, talvez é a hora de vender todas as outras luvas, ficar só com essa, quem sabe, e comprar uma dessa aqui, mano, eu tenho pensado muito nessa faca, eu tive um sonho esses dias que eu vendia as minhas duas facas, Blue Jains, a Karambit e a Nomad, e eu pegava essa daqui logo depois, olha a minha mente, mano, que maluquice, mas enfim, um colecionador amigo meu, que já comprou skins minhas, atualmente, está com uma 403, e eu conheço esse cara, ele do nada, ele fala, ah, eu vou vender tudo, e vende tudo, então, existe a possibilidade, de a qualquer momento, aparecer uma oportunidade, para eu comprar, uma Skeleton Case Harnet, com o melhor pattern do mundo, que é esse 403, o único pattern, que chega perto de 100% de azul, não é 100%, porque tem uma mancha ali, então, seria 99% de azul, mas assim, essa, entre as Blue Jains, ela é considerada hoje, a segunda melhor, a segunda mais cara, só perdendo realmente, para Karambit, e mano, aí que vem a ideia, né, economizar um pouco de grana, não gastar tanto, para comprar a K, comprar, mas, comprar, essa Skeleton 403, aqui, possivelmente, quem sabe, droparam apenas, 11 no mundo, até hoje, é, uma está, aparentemente, aqui banida, o cara tomou vaca, então, só tem 10 em circulação, uma Minimal Air, que custa uma nota, e, essa daqui, em fio de teste, que é a que eu, tentaria comprar, do Thomas Tum, ele que está com a minha, K661 hoje, que assim, ele já fez oferta, na minha Nômade, eu comprei a minha Nômade dele, ele fez oferta, na minha Karambit 387, ele fez oferta, na minha 661, levou embora, e hoje, ele tem, no inventário dele, essa 403, fio de teste, de, eu vou chutar, que o valor de mercado, é, mais ou menos, 130, 140 mil dólares, tá, pode estar um pouco mais, eu não estou 100% a par, mas, assim, pô, sensacional essa faca, você, o que você achou mais top, seja sincero, essa faca aqui, a Skeleton, comenta, se for a Skeleton, ou, essa monstra aqui, dessa K47 661, também, fio de teste, com os quatro Titans, tipo, aqui, além de ter uma skin de AK maravilhosa, que sem adesivos, já custaria seus 50 mil dólares, em fio de teste, tem mais quatro stickers, do mais cara do mundo, velho, que cada um hoje, está vendendo, na média aí, de 55 a 60 mil dólares, então, de sticker aqui, tem tipo, 240 mil dólares, em uma skin de 50, é tanto número, tanta grana, que, a torna lendária, e também, é um item raro, porque, esse craft, AK 661, com quatro Titans, existe, apenas, dez vezes, no mundo, então, elas por elas, a raridade da faca, e a raridade do craft, é praticamente, igual, só que o craft, se o float, for baixo, fica bem caro, a gente tem essas aqui, stat track minimal wear, que, uma inclusive, está banida, então, só tem nove itens, na verdade, circulação desse, né, e, essa daqui, cara, o valor de mercado, está perto dos 500 mil dólares, então, ter tipo, um clone dessa, por, menos da metade do valor, é sensacional, a ideia, né, eu estou, estou, estou maluco, de gastar tudo isso, em uma skin, vai ser a skin, mais cara do meu inventário, se eu comprá-la, nunca gastei, tanto, em uma skin, é, tanto a Skeleton, quanto, AK, se eu comprar uma delas, vai ser o record, o record dos recordes, porque, para eu comprar aquela Skeleton, hoje, eu vou ter que gastar, praticamente, a mesma quantia, que eu gastei, lá atrás, na minha 387, que hoje, tem um valor de mercado, de mais ou menos, 200 mil dólares, então, são muitos pensamentos, são muitas indecisões, e, é, eu comprei a luva, meio que para, agilizar esse caminho, porque, tendo essa luva azul, eu relembro, daquela época, que eu vendi tudo, e me transformei, num minimalista, só tinha uma luva, só tinha duas facas, mas, tinha uma coleção, muito top, que ficou famosa, né, vamos falar sério, quem que está nesse meio de skins aí, que não está ligado, na nossa coleção, acho que é difícil, bom, o vídeo era sobre a luva, acabei falando sobre todas as minhas outras luvas, as minhas facas, os meus sonhos, os meus próximos, possíveis itens, e é assim que a gente vai trocando ideia, a respeito desse mundo, das skins, espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, tamo junto, falou. o o o Obrigado.